Fala meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Olha isso aqui, 14 pacotes. Fiquei uns dias fora de casa, de férias. Quando eu volto, tá aqui acumulado, muita coisa legal. Tem AliExpress, tem Banggood, tem produtos que as fábricas, né, que as marcas me mandam diretamente, tá? Então bora abrir tudo nesse vídeo. Espero que vocês assistam até o final, porque tem muita coisa legal, tá? Então bora pro vídeo. Então vamos começar, sem muita enrolação. Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o like logo antes que você esqueça. E, claro, né, confere se você é inscrito no canal. Bora começar. Bora, bora. Começar aqui dos menores para os maiores, como sempre. Vamos ver aqui. Os produtos estão nessa média aí, né, pessoal? Final de ano demora um pouco mais. Então tá nos 20 dias aí, 25 dias. Esse aqui é um fonezinho dessa marca aqui, que eu postei pra vocês recentemente um vídeo de um fone gamer dela, tá? Que é esse Stage Sound aqui, by Colme. Só que agora é um fone de fio. Eles me mandaram porque eles falaram que esse fone é muito bom, né? Então eu falei, ah, então pode mandar. Tem até um modo karaokê, tá? O nome dele é o Stage Magic. Aqui ele fala que se encaixa perfeitamente, tem um som muito puro, né? Fala que é pra música, tem um grande grave. Fala que é bom pra jogos também. E tem 7.1 Surrounding. É simulado, né? Olha, deve ser um som muito bom, viu? Aqui atrás, quem quiser dar um pause, ó, tem mais informações. Dá uma olhada aí. E bora abrir aqui esse fonezinho. Eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho o valor dele, mas ele é bem em conta. E muita gente ainda gosta desses fones de fio, né, pessoal? Pra jogar, é o melhor fone que tem, porque ele não tem delay, né? Fone de fio. Aqui tem uns comandos, ó. Ele tem os comandos no cabo, né? Play, pause, TD chamadas. Aqui diz, né? Tem até o modo karaokê aqui. Todo inglês, né? Então dá pra entender de bolsa. Ah, legal, ó. Ele vem numa bolsinha. Olha aqui os fones, ó. Tem aquele formato que eu sempre falo, né? Que eu gosto, que se encaixa muito bem, ok? Levezinho a bolsa aí, ó. O detalhe. Bacana, bonitinho. Aqui. Ah, aqui é o microfone. Ah, tá. Ele tem aqui o cabo mais reforçado aí embaixo, de tecido. Aqui, pronto. Ah, ele é tipo C, viu? Detalhe muito importante, ó. Ele não é aquele P2. Ele é tipo C. Então é pra celulares aí que tem o tipo C, né? Na maioria hoje em dia. E olha como é que é aqui a questão do controle. É um play, pause, né? Mais, menos volume. Tem aqui um botão também pra ligar, desligar o microfone. Tem um botão de surround. Legal, legal. Vai aparecer aqui no próximo vídeo de fones. Olha que interessante isso aqui, ó. Ele tem um imã, né? Que facilita pra você guardar ele e pra que ele não se embole, né? Deixa eu ver quanto é que tá custando hoje. Ele vem em outros tamanhos de borrachinha, tá? Tá custando na faixa ali de uns R$200, R$200 e pouquinho. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. E bora aqui para o próximo pacotinho. Vamos com esse aqui. Esse aqui já vem dois produtos dentro. Outros fones. Esse aqui é o Buds 3, né? Que é o mais novo fone da Redmi. Olha, aqui a gente já vê que é bem diferente, né? Eles costumam sempre vir com um tipo aí de formato. Agora tá diferente. Essa aqui é a versão chinesa. Tudo em chinês aqui. E eu também tenho o fone aqui da Insma. Aquela marca de caixa de som, né? Que eu sempre mostro os sons pra vocês. Eles são muito bons. E agora eles estão aqui com fones de ouvido. Deixa eu abrir esse Buds 3 aqui pra gente ver. Esse aqui veio da Banggood. Vamos ver aqui. Cadê? Não, é aqui embaixo. É aqui em cima. Buds 3. Vamos abrir. Casezinha normal. Redmi aqui na frente. Tipo C aqui embaixo. E tá aqui, ó. Eu não sei se eu já fiz um box desse aqui. Ou é um outro modelo parecido. Enfim. Deixa eu tirar aqui pra carregar já. E tá aqui, bonitinho. Bem diferente mesmo do que costuma vir, ó. Nossa, essa barbatanazinha aqui. É, tem que dar uma olhadinha. Tem que dar uma testada, né? Pra ver se é bacana. Mas geralmente esses da Redmi são muito bons, né? Ó, a luzinha aqui. Tá carregando. Aqui atrás a gente tem algumas informações, né? Bluetooth 5.2. Modo game. Bem confortável. Boa bateria. Tipo C. É, basicamente isso. E aqui o da Inzma. Aqui. Ele carrega sem fio, né? Dá pra gente ver aqui. Toca 5 horas e meia. Legal. E é basicamente isso. Mas eu acho que deve ser bom. Porque tudo que eu testei da Inzma, geralmente são coisas boas e baratas, tá? Cabinho tipo C aqui atrás. Outros tamanhos de borracha. E tá aqui uma casezinha. Tá grandinha. Tipo C aqui atrás. Aqui estão os fones. Normal. É de botão, tá? Não é touch. Isso. Tirar o adesivo aqui pra carregar. E também vai entrar aí no próximo vídeo de lançamentos de fones de ouvido. É, tá sem carga a case. Mas em breve vídeo completo. Deixa eu ver se quanto ele tá custando. O Redmi Buds 3 tá custando na faixa de R$150. Achei um preço bem bacana. E o Inzma na faixa de R$200, tá? E bora para o próximo. Lembrando, pessoal. Sempre me seguem no Instagram. Arroba Nova Léo. Lá eu vendo os produtos que eu faço review, tá? Eu vendo por um preço mais camarada. Lá no Instagram. Arroba Inova Léo. Lá eu posto sempre muitas novidades pra vocês. Beleza? Vamos ver o que é esse aqui. Eu acho que é um relógio, hein? Amoled. Já vi aqui o nome. Esse aqui é o novo smartwatch da Mibro. Que é uma marca ligada a Xiaomi. Que é o Mibro Watch X1. Tela de Amoled. Legal. Aqui ele já repete, né? Tela é HD. Ele vê o batimento cardíaco, né? E é 5 ATM. Aí a prova d'água. É uma marca aí muito boa, muito confiável. 14 dias de bateria. 38 modos de esporte. E tem um medidor aí de saturação do oxigênio. Smartwatch aí mais básico. Como a gente viu aqui, a grande vantagem dele é por ser aí uma tela bonita, né? E 14 dias de bateria também é muito bom. Masculino, né? Que ele é bem grandão. Cabinho aqui pra carregar. É aquele que encosta, ó. Vamos ver aqui. Que você encosta lá na traseira aqui. E ele gruda via imã. E aqui, ó. Deixa eu tirar esse papel aqui. Tá aqui, ó. O que vocês acharam? Já acharam bonito? É bem diferente, né? Mais esportivo. Ele é bem grosso, né? Deixa eu ver se tem bateria pra gente dar uma olhada. Vibrou. Vamos ver se tem português, chinês. Português. Tá aqui. Ah, tem que escanear, baixar o aplicativo pra poder ter acesso aí ao relógio, né? Mas aqui a gente já vê que ele tem uma tela aí bem bonita que é o grande diferencial dele. Deixa eu ver quanto tá custando ele. Mais um pacote aqui. Bora, bora. Ah, o relógio tá na faixa de 350 reais, tá? Tá variando por aí. E não fui taxado até agora em nenhum desses produtos. Beleza? Mais um fonezinho aqui da Lenovo. É um fone gamer. É o Think Plus Live Pods XT80. Lenovo, vocês sabem que faz muita... É, lança muito fone, né? Muitos, muitos modelos. Às vezes uns idênticos aos outros. Não é nem pra entender mesmo o preço. Muda só o número. Cabinho pra carregar tipo C. Borrachinha. O bicho já tá aceso aqui. Que isso. Olha. Tô louco, meu. Parece uma nave extraterrestre. Aqui atrás o tipo C. Aqui o nome. Olha só. O que vocês acharam? Comenta aí. Acharam bonito? Vocês gostam desses modelos mais diferentes? Esse é bem gamer, né? Bem gamer, tá? Que essa parte de baixo, ela... Aquele esquema, né? Aquele desenho que tá vindo todos agora. Que encaixa muito bem. É bonitão. Tem essa luz aqui que geralmente, quando tá conectado, ela para de piscar, tá? Senão ia ficar um carnaval lá no ouvido. Cara, achei bonito. Achei bem diferente. Bem levinho. Esse aqui costuma ser... Deixa eu ver o quanto ele tá custando aqui. Ele tá saindo na faixa de R$150,00 lá na Banggood. Muito em conta, porque ele tem modo gamer, tá? Então ele tem... Ele fica quase sem atraso lá na hora de jogar. E ele tem uma bateria também muito boa, muito elogiada. O preço tá bem interessante. Obviamente, todos os links na descrição, quando eu tiver cupom de desconto. Também vou colocar aí, junto com o link, tá? E nunca se esqueçam de acessar meus grupos de promoção, pessoal. Lá eu tô postando todos os dias as melhores promoções de cupons. AliExpress, Banggood, Americanas, Magalu. Todas as lojas onde tem promoção, eu posto lá, tá? Telegram e WhatsApp. Acesse link na descrição. Esses dias eu tava tendo promoção no AliExpress. Postei muito cupom do AliExpress. Mais um fone. Cara, isso é top, hein? Lançamento da Tronsmart. A Tronsmart sempre me manda aí os lançamentos dela. Pra eu testar pra vocês. Tem um chip da Qualcomm APTX. Então, garante uma ótima qualidade, né? É um driver duplo híbrido. Também, quando é assim, é porque tem muita qualidade. O nome dele é Onyx Prime. Olha como é que ele é aqui. Agora, é... Ó, feito para audiófilos. Aquela galera aqui é muito enjoada em questão de qualidade de áudio, né? Quem já vê que ele vem o cabo, borrachinhas, o fone manual. Cara, olha aqui, ó. É... Pra música, ligação e jogos. Olha aqui, ó. Quem quiser dar um pause tem aqui as características dele. Ele tem o driver duplo, como eu falei, né? Que é armadura balanceada e o driver dinâmico. Que geralmente é um ou outro. Ele tem aqui uma ótima qualidade de ligação. 40 horas de reprodução com a case. APTX SBC. Conecta muito rápido. Tem um design ergonômico. Você pode escutar só um ou outro. E ele... E até 10 metros de transmissão. Legal, legal. Os fones da Transmart são de qualidade impecável. E ele sempre tem uma apresentação, assim, muito bonita. E esse aqui são os novos lançamentos. Olha aqui, que bonitão a caixa. Ó. Então, o que a gente já vê, né? Que ele tem dois tipos de borrachinha. A que vai lá no ouvido. E aquela que fica em volta do fone. A case tem um tamanho um pouco grande, né? Vamos ver aqui. Tipo C aqui atrás. Olha. Ó, os fones são grandes, pessoal. Principalmente por ter driver híbrido, tá? Porque são dois tipos de drivers diferentes. Por isso que ele fica maior o fone. Certo? Vamos tirar esses adesivos aqui. Cadê? Pronto. Ó, é touch. O que vocês acharam? Acharam bonito? Achei bonitão. Ele é meio grande, né? Como eu falei, isso aqui vai ficar pra fora. Mas é por causa do drive híbrido. Com certeza deve ter uma qualidade aí absurda de áudio, viu? Bacana. Ó, aqui. Deixa eu guardar. Ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui embaixo. É, o manual e o cabinho, tá? Deixa eu ver quanto ele tá custando hoje. Tá custando na faixa aí de 350 reais. No Brasil sai um pouco mais caro. Pode ser que você ache um pouco mais barato. Mas fica variando por aí. Em breve, vídeo completo dessa gracinha aqui. E bora para o próximo. Os pacotes estão ficando maiores e mais pesados. Esse aqui é bem pesadinho. Comenta aí, pessoal. Vocês estão gostando dos produtos até agora? Querem outros tipos de produto? Tu fala aí. Esse aqui é um carregador portátil da Baseus. Ou Baseus, né? É, o Baseus já fiz um vídeo completo só dessa marca, que é uma das melhores marcas de acessórios da atualidade, lá do AliExpress, tá? Ele carrega super rápido, 22.5 watts. Isso é muito rápido para um carregador portátil. Carará, tem um display digital. Ele tem 20 mil miliampéres. Dá muitas, dá várias cargas no seu celular. Aqui na lateral tem as informações, né? Carregamento super rápido, 22.5. Ah, tá. É, o cabo que vem também tem uma carga rápida. É, 20 watts. Você repete aqui a informação. Tururu, tururu. É, ele suporta vários tipos de carregamento, tá? Cara, a Baseus é uma marca 100% que você pode ir sem medo de ser feliz. Como eu já falei, é uma das melhores marcas de acessórios da atualidade. Eu vou pedir mais produtos deles para mostrar para vocês. Uma ótima opção aqui para quem quer um carregador portátil. Vou deixar aí, claro, o link na descrição do AliExpress. AliExpress, obviamente, não fui taxado, tá, pessoal? Até agora não fui taxado em nenhum desses produtos que apareciam. Aqui, abre aqui. Ah, legal. Ele tem um tamanho legal. O carregador de 20 mil miliampéres, geralmente, ele é maior. Olha que bacana. Bonitinho, né? Vou pegar esses plásticos aqui de proteção, né? Para não arranhar. Nossa, ele é muito bonitinho. Vamos olhar aqui a frente dele. Ele vem com essa alça para você pendurar em algum lugar. Já vem com o cabo. Como é que é esse aqui? Ah, ele vem com o cabo acoplado. Ah, esse aqui é o cabo. Entendi. Esse aqui é o cabo para você carregar o seu celular, tá? Ou seu fone de ouvido. Enfim, ele já vem com o cabo que você deixa guardado aqui. Ah, gostei dessa solução. E ele vira uma alça, certo? Em cima não tem nada. Atrás não tem nada. Do lado tem um botão. Vamos apertar. Ó, 70%. Ele já está de carga, certo? Legal. E aqui em cima, ele tem... O que é esse aqui? Vamos ver. É um tipo C. Que é... Hum, hum, hum. Não, não é tipo C. Isso aqui eu vou descobrir o que é. Aqui ele tem um tipo C, ó. Que ele carrega o carregador portátil. E você pode carregar também, por exemplo, o iPhone, né? O iPhone, ele tem que estar vindo com o cabo tipo C agora. Você vai carregar aqui. E também tem um USB para você carregar também, tá? Você pode carregar pelo USB. Aqui você carrega o Carrebank. Ou carrega um aparelho que tenha cabo tipo C. E esse tipo de cabo que eu não conheço, eu vou ter que pesquisar. Gostei demais. Esse novo carregador portátil da Baseus. Deixa eu ver quanto ele está custando. Ele está saindo na faixa de R$260. Lembrando que todo o valor que eu falo aqui é da data que eu estou gravando o vídeo. Isso pode variar para cima, para baixo. E eu peguei ele, na verdade, foi na Banggood, tá? Ele não foi no AliExpress. Esse modelo não tem no AliExpress. Pelo menos eu não achei. Então, se eu arrumar algum cupom descontado da Banggood, vou colocar na descrição para vocês também. E bora para o próximo. Ó, pacotezão maior. Já está aumentando aí o tamanho dos pacotes. Esse aqui é um modelo bem curioso. Que ele é uma caixinha de som Bluetooth com fones, tá? Chama TG. Olha aqui atrás, se quiser ver algumas informações. É assim, é bem baratinho. Eu peguei mais pela curiosidade mesmo. Vamos ver aqui, ó, como é que ele é. Nunca tinha visto, assim, o junto, né? Um speaker com o fone. Ó, como é que ele vem aqui. Cabo P2, cabo tipo C. Isso. Aqui os fones. Ele é touch. Olha como é que ele é. E aqui vem a case, que também é caixa de som. Olha aqui. Cara, é muito doido, muito curioso isso aqui, ó. Aqui a parte de trás para não escorregar. Aqui os comandos. Olha, cabe até pendrive, ó. Pendrive, tipo C para carregar. É, micro, cartãozinho SD e um P2. Esse povo inventa. Deixa eu colocar aqui para carregar. Esse aqui com certeza vai entrar no próximo vídeo completo de lançamentos de fones. Ó, tá carregando os dois, tá? E aqui ele tem uma caixinha de som. Bluetooth. Pessoal, vai no próximo vídeo de som, de fones de ouvido. Vai sair muito em breve. Vou testar completamente aqui. Essa caixinha aqui, diferentona, né? Deixa eu ver quanto é que ela está custando. Está custando na faixa de 160 reais. Também lá na Banggood. Um pacote dentro do pacote. Um pacote dentro do pacote, dentro do pacote. Rapaz, bicho, para que tanto papel? Que isso, gente? Ah, agora eu entendi por quê. Pessoal, esses aqui são simplesmente os fones mais caros que eu já comprei na minha vida. Mais de mil reais. Por isso que ele veio tão bem protegido. Esse aqui, pessoal, é o Mifo. Quem é mais antigo do canal lembra do Mifo. Já fiz vários vídeos dos fones da Mifo, que são fones de altíssima qualidade. E esses aqui são os mais tops do momento. Fit. O nome é Hi-Fi Pods, tá? Esse aqui é o nome dele. Que são simplesmente fantásticos de acordo com as poucos reviews que já vi dele. Ele fala aqui que é armadura balanceada mais armadura dinâmica. Então, ele é híbrido, né? Igual aquele outro que a gente viu agora há pouco. Aqui a gente tem as informações. Bluetooth 5.2. Chip da Qualcomm, né? Claro. Driver híbrido. Como eu falei, são seis microfones, né? Ele suporta a PTX. E tem aí o botão touch e o botão de apertar. Então, tem dois tipos. Legal. Acho que nunca vi, não. Geralmente é um ou outro, né? Ou é de... Ou é touch ou é de apertar, né? Esse aqui, ele é os dois. Cara, eu pensei dez vezes antes de comprar pelo preço, né? Mas, como sempre esses fones da Mifo, vocês gostam muito, então, claro que eu peguei esse super lançamento aqui. Sempre eles têm essa cor bem forte, né? Esse verde. Olha só. Vamos lá. Aqui a caixinha primeiro. Peguei no AliExpress, tá? Claro, o link é na descrição. Papelada... Ups, acho que só tem chinês, não é possível. Não, tem inglês também. Borrachas. Mais papel. E o cabinho, tipo C, né? Bem bonitinho, bem diferentão. Aqui a parte de baixo. Cara, olha que legal. Que case louca. Ela é toda... Cheia de berengundengo. Linda, 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 linda. Então a textura, né? Ela é toda... Com essas... Tipo, esses... Círculos, né? Nele todo. Olha embaixo. Tem um A super premium, é claro. Aqui o tipo C. Aqui é o nome de novo, né? Fit. Aqui um botão. Ah, aqui sim, ó. Ó. Aqui ele dá algumas informações iniciais, né? Depois eu vou dar uma olhada. E olha o fone, pessoal. Ele é grande, né? É, como eu já esperava. Olha que legal. Por causa da armadura híbrida. Ele é bem bonitão. Vocês gostaram? Acharam bonito? Vamos ver ele aqui de perto. Olha isso. Cara, que doideira. Olha os detalhes. Cara, deve ser muito bom. Cadê o botão? Falou que tinha um botão? Enfim, eu vou ter que estudar ele direitinho, né? Pra poder fazer vídeo pra vocês. Onde é que fica aqui a luz, né? Pra dizer que quer conectar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa do lado. Não tem. Tá. Esse aqui vai ter um vídeo exclusivo, tá, pessoal? Muito em breve. Esse enorme lançamento aí. Esse grande lançamento da Mifo. Que é o Hi-Fi. É o fone mais caro, assim, disparado. O fone mais caro que eu já comprei. E eu tô com extrema expectativa em cima dele. Então, bora pro próximo pacote. Último cinco pacotes. Espero que todo mundo ainda esteja por aí. Eita, esse aqui tá bem embalado. Esse aqui, pessoal, vocês já conseguem ver aqui, né? Veio por DHL, né? Que é o... É a chamada Courier. Que são os fretes expressos, tá? Mas a gente não usa esses fretes porque eles têm uma taxa muito, muito alta. Que, na verdade, eles cobram a taxa normal, né? É a taxa normal que deveria ser cobrada. Não existe negócio de você declarar um valor menor. Ele paga o valor cheio. E muitas vezes, pessoal, eu já peguei o mesmo valor de taxa, tá? Então, o valor que eu paguei na taxa era o mesmo valor do aparelho. Então, de forma alguma compensa. Por que eu recebi esse aqui? Porque esse aqui veio de... Da marca, né? Direto da marca. Que aí eles preferem mandar por DHL porque chega mais rápido porque eles querem lançar logo o produto. Então, obviamente, a marca me paga, né? Eu pago a taxa e depois a marca, ela me ressarce. Pai, mas esse veio super, super embalado, meu. Pai, não sei nem onde é que... Daqui a pouco eu volto. Paz, demorou, mas consegui. Lançamento de celular. Esse aqui é um celular da Blackview. É uma marca que alguns de vocês conhecem, né? Com certeza. Deixa eu ver se ele tem um modelo aqui. É o A55, tá? Aqui diz que tem uma tela de 6.5 polegadas HD+. Então, é um celular aí mais em conta. Ele tem o Android 11, né? Que é um dos mais modernos aí. Tem 3GB de RAM, 16GB de armazenamento. Então, já vê que é um celular mais básico, tá? Uma bateria muito boa de 4780 mAh. E tem câmeras aí de 5 megapixels frontal e a principal de 8 megapixels. Ó, bonitinho, né? E é um celular aí mais em conta. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o valor deles. É ideal pra quem quer celular barato, né, pessoal? E a Blackview é uma marca aí já conhecida, já consagrada aí no mercado de smartphones, certo? Vamos olhar aqui. Como eu falei, eu recebi aí via DHL porque eles querem fazer aí o... Que eu faça logo o review desse produto, né? Olha só aqui, repete as informações que eu acabei de falar. A55, cabinho, é o micro USB ainda, ó. Você vê, tanto que eles economizam, né? Pra deixar o celular mais barato. Cabo micro USB, uma fontezinha aqui normal, tá? Não é rápida. É pra carregamento, mas é o padrão brasileiro, né? Só isso mesmo. E aqui vem uma papeladinha. E tá aqui o celular. Tirar aqui o... Ó, já vem com película. Legal, é bom quando é assim, né? Porque se achar película desses celulares assim mais diferentes, não é fácil. Ó, aqui a capinha também que já veio nele, né? Capinha de silicone normal. E tá aqui, ó, bonitinho, né? Lembra um celular? Qual celular que lembra? O que vocês acham? Dá uma olhada, comenta aí. Mas é um celular bem conhecido aí. Tá aqui o nome Black View, aqui ó, alto-falante. Na lateral aqui os botões, né? Desligar, ligar, volume. Em cima a entradinha do fone de ouvido. É, na outra lateral não tem nada. Embaixo o micro USB e o microfone. Vamos ver se tem... É, bateria tem. Já vibrou. Tá aqui, ó. Android Black View. Ele é bonitinho. Uma cor legal, uma cor bem diferente, né? Um verde musgo, sei lá. Tem uma certa textura aqui. E enquanto vai ligando aqui, eu vou ver no preço dele hoje, pessoal. Ó, fez uma animação aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se já vai abrir aqui a tela, pra vocês verem aí o tamanho da tela. Vou ver o preço aqui pra vocês e já volto. Pessoal, ele tá custando uma faixa de 500 e pouco lá no AliExpress, tá? Então, como eu falei, né? O celular é super, super em conta. Ele é bem bonitinho, né? Claro que eu tenho que testar ele, mas é uma marca conhecida, tá? Não é aquelas marcas novas que a gente não sabe se presta, não. Então, eu vou guardar ele aqui pra poder estudar ele direitinho e fazer um vídeo completo de review pra vocês, né? Porque eu sei que muita gente gosta aí de celulares aí mais em conta. Até pra ter como um segundo celular, né? Ou pra dar de presente, enfim. Bora pra mais um pacotinho aqui. Vamos olhar esse aqui primeiro? Comenta aí, pessoal. Qual aparelho vocês gostaram mais até agora? Qual que vocês querem que eu faça vídeo primeiro? Fala aí. Será que é mais um celular? Vamos ver aqui. Ah, pessoal. Em relação à taxa desse celular anterior, ele foi uma taxa alta, só que como eu falei, né? Ninguém compra de DHL do AliExpress. Eu acho que nem tem mais... Antigamente tinha opção. Hoje em dia nem tem mais essa opção, tá? Porque fica muito caro o frete. Se ele viesse de um frete normal, ficaria ele na faixa dos R$200 a taxa, tá? Ou R$100 a taxa, ou até vir sem taxa. Celulares aí mais baratos têm boas chances de vir sem taxa. Celulares mais caros, mais chances de vir com taxa, certo? O MidG, rapaz, o tamanho dessa caixa? Ô, louco, meu. O MidG é uma marca que eu já fiz vídeos de alguns celulares deles, tá? E esse aqui, pessoal, é o MidG A11 Pro Max, tá? Ele tem 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Muito bom. Aqui, todo amarelão, a caixa bonitona. Aqui tem mais algumas informações. Vamos dar uma olhada? Ele tem um processador Helio G80, né? Que é bem conhecido já. Vamos ver o que mais ele tem aqui. Ele também tem versões aí de 8GB de RAM, tá? Mas esse meu aqui é só 4GB. Android 11. Cabe aí o cartão, mais um cartão de expansão de memória, claro. Grande bateria de 5.150 mAh. Tela grande de 6.8 Full HD+, caramba. É 2460x1080, altíssima resolução. As câmeras aqui também. Cara, show. Show, show, show. Vamos deslacrar aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais celulares em conta, pessoal, igual esses dois aqui que vocês estão vendo, me avise aí, tá? Porque tem muitas opções aí desses celulares mais em conta lá do Aliexpress. Ô, rapaz, o bicho é grande. Pera aí. Aqui vem a papeladinha, né? Aliás, deixa eu ver se não é... É, só papel mesmo, normal. Carregador. Vamos ver aqui. É 10 watts, tá? Não é muito rápido, mas também não é o lento, não. E aqui o cabinho tipo C, tá? Olha. Aqui ele repete as informações que eu acabei de falar, né? Aqui ele tem outra informação a mais. Ele fala que tem um design aqui que ele é... Com metal, né? Um vidro com metal, o design dele. Câmeras da Sony, pessoal. 48 megapixels. Top. Infravermelho. Ele tem um termômetro infravermelho nele, tá? Então ele vai ter... É, vai ser aqui atrás. Então você consegue medir a temperatura não só do corpo, mas, sei lá, de um... Está fervendo uma água, sei lá, alguma coisa. Se você quer medir a temperatura, você usa o seu celular. Ele solta o infravermelho e mede a temperatura. E aqui, como eu falei, né? A bateria aqui, super top de linha. Capinha aqui também. Ó. Ah, deixa eu tirar aqui o adesivo da frente, né? Tirar aqui na unha mesmo. Já vem com a película também. Gostei demais. E, cara, que interessante essa lateral. Tem muito tempo que eu não vejo no celular assim, ó. Você consegue perceber aí, né? Ele é bem... É bem cortado assim, ó. Bem quadradão mesmo, tá? Quase não tem curva aqui, ó. Legal. É diferente. Uma pegada diferente. Geralmente é arredondado, né? Então vamos ver aqui na parte de trás também, ó. Tem... Aqui... É, tem algumas informações aqui também na parte de trás. Ah, ele fala aqui, ó. Câmera principal é essa aqui, de 48 megapixels. Essa aqui é 16 megapixels. Deve ser a grande angular. 5 megapixels de foco. Aliás, é a macro, essa daqui. Flash. E esse daqui, pessoal, é o infravermelho, ó. Que você vai fazer a medição de temperatura aí. Uuuuuh! Bonito, hein? Nossa, bonito. Aqui é fosco, né? Com essa parte do... O logo deles aí, né? Ah, olha, e o nomezinho Midigi. Tem um relevo aqui. Cara, gostei. Bonito e diferente. Parabéns ao Midigi aí. Que é uma marca que tá se destacando aí cada vez mais. Deixa eu ver se tem bateria aqui. É... Aqui. Botão de ligar, né? Ele é bem... Quase não sai nada pra fora. Volume. Em cima não tem nada. Embaixo, o microfone. Tipo C, volume. Volume não. Microfone. Entrada pra P2, tipo C e alto-falante. E aqui na lateral tem esse botão que deve ser o botão do infravermelho, tá? E aqui é a gavetinha de chip. Cara, chique demais. Olha, tem um ótimo aproveitamento de tela. Tão vendo aí, ó? Muito grande a tela dele. Tem um peso legal. Muito boa essa pegada do Midigi. Tô realmente impressionado. Eu não esperava tanto desse celular. Deixa eu só confirmar o preço dele aqui. Mas, cara, show. Vídeo completo aqui. Em breve desse celular a mais em conta. É mais com boas configurações da Midigi. Ele tá custando aí entre 900 a 950 reais. Sempre lembrando, depende do dia que você tá assistindo esse vídeo. Acesse o link na descrição, que é o link da loja oficial da Midigi, pra você já dar uma olhada no seu e ver quanto é que ele tá custando. E, claro, né, nos meus grupos de promoção, Telegram e WhatsApp, eu direto posto a promoção dele com cupom de desconto, tá? Antes, pelo último pacote, grande e pesado. Não sei o que que é esse aqui, não faço ideia. Mas, bora ver. Opa. É uma malinha, uma pasta. Ah, esse aqui é esse aqui, meu. Uma boa... Uma... Uma case. Será que é um drone? Olha. E aí? Notebook, drone, caixa de ferramenta. O que será isso aqui? Vamos ver. Vou deixar vocês verem primeiro. Opa. E... Foi. Eu acho que muitos de vocês ainda não sabem o que é, né? Pessoal, esse aqui é um massageador. Aí, pode ser considerado profissional, né? Mas, ele está vendendo muito no AliExpress. Muito, muito, muito. Por isso que eu comprei um pra mostrar pra vocês. E ele vem com o kitzinho completo. Esse aqui eu não tenho a mínima ideia pra que seja. Fonte pra padrão nosso aqui, né? Show de bola. É... A case já deu pra ver que ela é de boa qualidade. Ele vem aqui, ó. Vários... Vários acessórios para vários tipos de massagens diferentes. No AliExpress, no YouTube, você encontra, né? Claro. Aí, vídeos ensinando direitinho pra qual região do corpo serve ou pra que tipo de massagem, né? Se é... Massagem relaxante. Enfim. Então, você tem que aprender primeiro, né? Mas, eu vejo que muita gente, pessoal, compra pra fazer... É, pra usar profissionalmente mesmo, tá? Então, a pessoa pode ir, sei lá, abrir um negócio de massagem lá na casa dela. Compre um desse aqui. Cobra ali um valor por massagem, né? Que rapidinho já vai pagar aqui o aparelho. E ele é uma... É uma pistola, né? É uma pistola de massagem. Vamos ver. Aqui embaixo tem o local pra você colocar a fonte, né? Já dá pra ver. Tem o botão liga e desliga. Ele é 12 volts. Bom, aqui... Ele tem uma pegada boa. Tem que ter, né? Claro. Aqui atrás tem o touch. Ele é... Não é botão, né? Ligar, desligar. Aqui, aumentar e diminuir deve ser... É, que eu vou ter que fazer o vídeo completo mesmo pra poder ver. Se eu não me engano, ele tem formas de vibração e também tem a velocidade da vibração, tá? É... Tururu... Keep the power of current charge. Ah, que ele diz pra não usar enquanto estiver carregando. Beleza. A dica deles aí é que deve ser a saída de ar. E... Cara, olha aqui. Olha só que maluco isso aqui, né? Então, se eu quiser... Como é que é? É só isso? Ah! Olha que legal. Tá vendo? Então, um motor ali que vai se fazer a vibração, né? Deixa eu ligar ele aqui pra gente ver como é que ele funciona e vou ver o valor também. Coloquei pra dar uma carga aqui, que ele veio zerado de carga e como a gente viu, não pode usar ele carregando. Então, no final do vídeo, quando eu terminar aqui, eu tiro ele pra gente fazer o teste aqui inicial, nas primeiras impressões. Mas ele vai variar aí na casa dos 300 a 400 reais. É... Ele, assim, ele não é muito barato, mas é porque ele é nível profissional. Então, ele é um massajador profissional. E eu acredito que vai valer muito a pena, porque eu vi muito review desse produto e todo mundo gosta muito dele. Penúltimo pacote. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Bonitinho esse pacote, né? Os caras capricharam, né? Lembrando que os pacotes, pessoal, final de ano demoram um pouco mais. Normalmente, uns 20 dias. Pode ser de 15, 25. Final de ano demora um pouquinho mais por causa das festas, né? Então, esses pacotes aqui demoraram mais, alguns 30 dias, tá? Mas, já passou. Agora, já voltamos à época normal. Ainda não lembro o que é isso aqui. Ah, entendi. Aqui, ó. Vocês estão entendendo aqui, né? Não bote a mão. É isso? Sei lá, meu amigo. Ah, lembrei. Lembrei, lembrei. Esse aqui. Rapaz, pense no investimento alto. E é pra vocês esse aqui, viu? Maior investimento do canal, meu amigo. É essa caixa aqui e a próxima. Vamos lá. É até esquecido, sinceramente. Sigma 16mm. Certificadozinho aqui. Papelada. Pessoal, isso aqui é uma lente para a minha nova câmera, tá? É uma lente 16mm f1.4, né? Como eu mostrei aqui. Ela é a lâmpada mais indicada para... É a lâmpada, ó. Ela é a lente mais indicada para a minha nova câmera. Olha, ó. Chegou. Tudo certo. Ainda bem, né? Porque esse aqui é caro. Original, tá? Tá. Sigma é considerada uma das melhores marcas. Open, close, é isso? Eu ainda não sei mexer. Ah, tá. Aqui, ó. Show. Perfeita. É o seguinte. Eu comprei ela, se eu não me engano, foi R$2.500. R$2.500, só a lente, mas no Brasil ela custa na faixa de uns R$4.000, tá? Só a lente. Então eu resolvi comprar essa lente aqui, porque ela é a mais indicada para essa câmera, que a gente vai abrir agora a câmera. Peguei no AliExpress. Eu não sabia que tinha esses produtos profissionais no AliExpress, mas tem. E eu não fui taxado, pessoal. Sim, eu não fui taxado. Fiquei com medo, né? Porque é uma lente muito cara, mas deu tudo certo. Que bom, né? Porque se eu fosse taxado, eu estava lascado. Porque ainda tem aqui, ó, a câmera. Câmera nova do canal. Depois de não sei quantos anos de canal, finalmente eu vou ter uma câmera aqui no nível que vocês merecem, certo? Vamos ver. Opa! Todo cuidado, né? Porque foi caro, meu amigo. Caro, caro, caro. De longe isso aqui é o unboxing mais caro na história do canal. Mas de longe, de longe. Olha, bem embalada, né? Ainda bem. Vou colocar, obviamente, o link também na descrição. Vocês estão vendo aqui, né? Tudo certinho. Pessoal, também recebi sem taxa. Eu não acreditei. Essa aqui eu achava, eu tinha... Eu achava, não. Eu tinha quase certeza que ia ser taxada. Porque é um produto... Pesado. Olha o tamanho dessa caixa. E caro, tá? Mas passou direitinho, direitinho. Só paguei mesmo o valor dela. Câmera Sony. Ela é a AX6400. É uma câmera aí top, top pra vídeo da Sony, tá? Ela filma em 4K. Ela é super indicada aí pra youtuber, no meu caso, né? Eu pesquisei muito e cheguei a esse modelo. Quem quiser pausar aí, ó. Aqui tem as informações dela, tá? Mais... Informações mais técnicas. Mas ela é uma câmera super indicada para youtuber, certo? No meu caso. Então, a partir de agora, os vídeos serão níveis... De nível profissional. Chega de filmar com o celular. Papelada. Ela foi, pessoal, se eu não me engano, mais de 5 mil reais. No Brasil, ela custa uns 8, tá? 8, 9 mil. E lá no Aliexpress, ela foi uns 5 mil. Primeira bateria. A fonte é do carregador da bateria. Vou ter que ter um adaptador, porque é o padrão chinês. Não tem problema nenhum. Tá bom. Esse aqui eu não sei o que é. Ah, deve ser pra colocar lá onde você coloca o olho. Lá na câmera. Um cabinho micro USB. Não sei pra que é. Vem com aquela... Alça, né? Pra você pendurar no pescoço. Legal. Outra bateria. Claro, né? Original. E aqui... A dita cuja. Cuidado, muito cuidado. E tá aqui, ó. Linda, 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 linda. Zera, lacrada. Sony AX 400. Tem Wi-Fi. Filme 4K. E olha como ela é compacta, pessoal. As pessoas gostam muito dela ser bem compacta. Pra quem faz vlog também, né? Aqui tem uma entrada HDMI, ó. Aliás, HDMI, mas é aquele micro, né? Aqui tem algumas entradas, ó. Pra quem quiser olhar. Ó, e eu não sabia e agradeço demais aí a indicação que eu tive de comprar no AliExpress. Que ela é bem, bem mais barata do que no Brasil. Aqui o botão de ligar e desligar. Cara, muito bonitinha. Tem até NFC, ó. Isso aqui eu nem sabia. A parte de baixo aqui pra você colocar a bateria. Colocar o tripé. Aqui atrás, né? Vários comandos aqui. Muito legal. E um dos principais diferenciais dessa câmera, pessoal, que é esse aqui, ó. Que é o visor que ele sai, tá? Então, você pode, ó. Você pode se filmar e você ficar vendo, né? Se tá tudo certo, se tá gravando, se não deu nenhum problema no cartão de memória. Então, você tem essa grande vantagem pra fazer um vlog. Então, esse é um dos grandes diferenciais desta câmera aqui da Sony. Esse visor dela. E a qualidade aqui, a qualidade pra vídeo. Eu acredito que a Sony é a melhor. Não tem uma marca que esteja acima da Sony pra vídeo, tá? Então, tá aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser uma câmera de super custo-benefício de nível profissional. Certo? Então, pessoal, a partir de agora, os próximos vídeos do canal terão aí um nível altíssimo, tá? De super, super qualidade, nível profissional. E me falem aí nos comentários, tá? Se vocês viram muita diferença. Se vocês vão perceber mesmo a diferença dos vídeos daqui pra frente. E dê valor pro seu YouTube aí, galera. Que foi, ó. Paulada. Só esse aqui, mais a lente, foi R$7.500, né? Mas, economizei bastante em comparação a comprar aqui no Brasil, tá? E deixa eu pegar aqui o massageador. Já volto. Peguei aqui, dei uma carguinha nele. Lembrando que é aqui embaixo que liga, tá? Não fica igual eu aqui, ó. Meia hora apertando esse botão aqui. Não, é aqui embaixo, ó. Acende aqui um luz LED. Aqui tem as informações, né? 99, não sei o que que é isso. Vamos lá. É isso. É isso. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Vamos descobrir junto aqui, ó. Ah, isso aqui é velocidade, ó. Nossa. Cara, é muito forte. Vamos ver até onde vai? 30. Cara, que louco isso. Que louco. Cara, excelente. Aprovadíssimo. Nem testei ainda, mas dá pra ver aqui que ele tem muita força. Não só pra profissionais, pra quem vai trabalhar com massagem, mas pra você mesmo, pra relaxar. Cara, um ótimo presente também, tá? E com certeza eu vou deixar aí o link na descrição da loja que eu comprei. Ah, e aí eu não fui taxado, tá? Não fui taxado. O resumo, pessoal, aqui eu só fui taxado nesse celular aqui, porque eles mandaram de DHL. Os outros eu não fui taxado em nenhum. Foram 14 pacotes, não é isso? E teve pacote aqui de 5 mil reais, né? Mas foi sorte, tá? Então, me siga no Instagram, arroba nova leu. Confere aí se você deixou o like, que me ajuda demais. E vê se você é inscrito no canal. E deixa pelo menos um comentário falando se você gostou, se você não gostou. Se você prefere que eu faça vídeos longos assim, ou se você quer que eu divida em duas partes, deixa seu comentário aí, tá? Pessoal, muito obrigado, valeu e tchau!